Eu pedi pra você contar aqui como você imagina o pinto de Fiuk. Muito legal, você foi na hora parceiro. Agora eu quero que Carlinhos... Daqui a pouco vai vazar uma foto do Fiuk. É, é. Agora eu quero que Carlinhos, que tá fazendo esse casal acontecer, conte como você imagina que vai ser a primeira transa dos dois. Eu tô curioso agora pra ouvir. Gente, que responsabilidade. Tô curioso. Criaram um negócio nosso, né? E cuidado porque o Carlinhos tem um poder foda também. Sabe, eu acho que a transa de vocês tem que ser numa praia. Não, tem que ser... Eu odeio aranha de praia. Não na praia. Não na praia. Não na praia. Noronha! Noronha. Nossa, Maria Bonita. Isso! Pensei numa fazenda aí. Pensei numa fazenda. Maria Flor e Maria Bonita. Vai pedir a roupa, vai pedir a roupa e já vai brochar. Vai ser num broche com as coisas... Eu daria tudo pra que isso acontecesse. Como você imagina? Vocês transando? É... Um lugar de praia. Eu imagino um lugar de praia porque ele deixa calminha, de boa. E vocês fumando um cigarrinho, trocam um cigarrinho pra cá. Não, não. Ali não. Vocês fumam um cigarrinho, cada um... Chubes também. É, vamos lá, vamos lá. É igual um conto erótico. Chegou a noite, chegaram da praia, cansadinho, sei o quê. Tudo começa pelo cigarro. Você acaba a boca, porra. Porra, caralho. Cigarro, cigarro. Você vai tomar seu banho, tipo assim, virar areinha. Ele vai fumar o cigarro dele, sentadinho na porta e com uma samba cançãozinha. Entendeu? Porra. É. E aí vai fumar o cigarro e passar pra você o derby do azul. Você começa a fumar. Você voltou, já toda... Não, malvorão. É. Ele fuma o derbinho. Toda molhadinha. Não, pelada já. Você vai tá pelada já. Aí já não tem mais nem o que pensar. Aí é bora, né? Aí já era. Mas eu imagino você... Eu queria muito ser estrenzado. Você sabe por quê? Não só eu, mas todo mundo... Que fase eu cheguei. Eu... É. Eu torço muito. Eu torço muito pra gente entender. Só pra ver. Eu também tô curioso. Só pra vocês contarem pra gente. É. Entendeu? Não que eu te queira. Mas assim, tô curioso. Gente, eu queria muito ver isso aí. É, tô curioso. Porque pra mim ver isso aqui é como se fosse uma novela. Não existe. É tipo a dona do porro e a Patricinha. R$ 160 mil. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui algumas horas.